Ora boas pessoal, então hoje trazemos aqui mais um vídeo da ADR Gaming, com temática de Holiday Cup. Não se esqueçam de meter like e subscrever o vídeo e partilhar com os vossos amigos. Desde já agradecer todo o feedback que tem sido dado nas redes sociais e noutros meios de comunicação. Temos tentado trazer aqui as alterações e sempre melhorar. Claro que aguardamos também por mais feedback para podermos trazer vídeos interativos e qualidade de vídeo que vocês gostem. Desde já agradecer a participação da ANAWG e do Red e a edição de vídeo pela parte do Gaibin, que vou deixar o link na descrição da página oficial de trabalho dele. Hoje trazemos aqui uma equipa do Gaibin e uns match do Gaibin na Holiday Cup. Vamos começar aqui com a Frostless do Gaibin, com Power Snow de Fast, Shadow Ball de Charge Move e Avalanche. Aqui uma equipa com Obstagoon, com Counter de Fast, Knight Slash de Charge e Cross Shop. Portanto, já estamos aqui com uma equipa bastante sólida. Aqui Vigarote para terminar a equipa com Counter de Fast, Bulldogs e Body Slam de Charge Moves. Aqui deixo também a nota dos IVs de cada um. Aqui temos uma equipa que realmente tem dois Fighting Types. Portanto, vamos ver aqui depois como é que o Gaibin vai conseguir gerir isto. Porque um Charm User vai ser bastante perigoso aqui para esta equipa. Aqui o Gaibin certamente terá aqui instruções de como fazer. Aqui temos o primeiro combate. Aqui Frostless contra um Shadow Lapras. Aqui o oponente decide já trocar. O Gaibin e bem troca para o Vigarote. Aqui o oponente corresponde bem e troca para o Maruac. Mas aqui o Gaibin já tem energia para o primeiro Bulldogs. Vamos ver o que é que o oponente decide fazer. Aqui o oponente shield aí bem. Porque iria tirar bastante dano. Aqui o Gaibin está numa posição difícil. Aqui vamos ver que o Charm Move vem do oponente. Ok. E vem um Band Club. Ok. O oponente certamente terá um Maruac com a vertente mais comum de apanhar na GBL. Que será o Band Club Shadow Bone ou Shadow Ball. Aqui o Gaibin e muito bem consegue chegar ao outro Bulldogs. Vamos ver. O oponente já tem desvantagem de um escudo. Vamos ver o que é que decide fazer. Ok. Deixa passar o Bulldogs. Mas consegue formar mais alguma energia do Vigarote. Aqui o Gaibin vai ter que trazer o Obstagoon para este match. Vamos ver o que é que o Gaibin decide fazer. E sim traz o Obstagoon para resistir ao possível Shadow Ball que o oponente ainda não demonstrou. Ok. O oponente a decidir que tem que lançar Band Clubes. Aqui o Gaibin já tem bastante energia. E tem vantagem de escudo. Relembro. Aqui o oponente a lançar mais um Band Club. Aqui o Gaibin e bem a farmar energia. Aqui o Gaibin com quase dois Charge Moves. O oponente traz o Shadow Lopper. Para um Obstagoon carregado de energia. A lançar o primeiro Cross Shop. Ok. Tirar bastante dano. O Gaibin já com o próximo Charge Move. Ok. Aqui o oponente não decide se iludar. Porque já está em muita desvantagem. Vamos ver qual é que é o último do oponente. Ok. Uma Wigglytuff. Ok. O match ainda não está controlado. Apesar do Gaibin ter vantagem de escudo. Que o Gaibin vai ter que chegar a duas Avalanches. Para tirar o último escudo. E tentar conseguir tirar o resto da vida desta Wigglytuff. Ok. O primeiro. O segundo Avalanches. Vamos ver. Atirar muito dano é esta Frostless. Vamos ver. Vamos ver. E um da HP e um sonho para o Gaibin. Vamos lá ver agora o próximo match. Como é que será aqui a lead para o Gaibin. Aqui. Se tanque fixe contra a Frostless. Ok. O Gaibin tem uma lead boa para a Frostless. Apesar da Frostless sofrer bastante dano. Porque é um bocado frágil a nível de defesa. Vamos ver. Um Mud Bomb. Como podem ver. Tira bastante dano a uma Frostless. Que o oponente troca para uma Lantur. Vamos ver o que é que o Gaibin decide fazer. Decide ir para uma Shadow Ball. É uma boa opção aqui. Para tirar um escudo ou dano. Ok. Tira um escudo. Vai fazer uma troca para o Vigarote. Vigarote contra a Lantur. Vamos ver aqui o que é que o Gaibin decide fazer. Ok. O Gaibin aqui vai decidir escudar. Ok. Um Thunderbolt. Ok. O Gaibin já com quase dois Body Slam. Vai começar a tirar dano. Ou ameaçar o último escudo do oponente. Vamos ver. Aqui. O Gaibin já com o próximo Body Slam. Pronto. Uma boa jogada aqui do Gaibin. A farmar bastante energia e a fazer pressão no oponente. Aqui o oponente gasta o último escudo e acaba por sofrer mais um Body Slam. Vai garantir que o Gaibin sai deste match a saber o que é que virá a seguir. Ok. Volta ao Stankfish novamente. Aqui o Gaibin e bem a manter e a tirar dano. Aqui vamos ver. O oponente troca para um Aboma Snow. Consegue farmar pelo menos um Power Snow. Aqui o Gaibin tem o Counter Ideal aqui no Obstagoon. Que vai tirar bastante dano. Aqui é um Weather Ball. Ok. Ainda tira algum dano aqui ao Obstagoon. Vamos ver. Aqui o Gaibin certamente irá a Shildar. Ok. O Gaibin aqui a Shildar. E a fazer mais alguma energia no Obstagoon. Troca para a Frostless. Possivelmente a querer farmar o resto do Aboma Snow aqui com a Frostless. Mas a não conseguir. E os dois em simultâneo a caírem. Aqui o Gaibin com bastante energia de vantagem. Vai mandar o primeiro Night Slash. Vamos ver. Aqui vai ser até a última. Vamos ver aqui se o oponente consegue chegar a um Shard Move. Ou se o Gaibin consegue mais uma win. O Gaibin aqui no fim consegue mais um Shard Move e garanta win. Aqui uma boa jogada do Gaibin. A mostrar que uma equipa com dois Fighting Type consegue resultar. Com uma lead Frostless. Aqui vamos ver aqui o que é que o próximo oponente traz aqui contra o Gaibin. Um Gaibin contra um Obstagoon. Já conhecido pelo Gaibin. Vamos ver. Aqui o Gaibin vai trocar. Vai pôr o Obstagoon e a contrariar por uma Altaria. Um match muito complicado agora na altura já para o Gaibin. O Gaibin vai lançar um Night Slash. Porque é a única coisa que vai conseguir tirar algum dano aqui à Altaria. Porque a Altaria vai estar a resistir ao Fast Move e à Cross Shop. Portanto vamos ter que estar a dar aqui Night Slash a tentar tirar algum dano. Entretanto o Gaibin ainda consegue chegar a mais um Night Slash para fazer mais algum dano. Certamente irá voltar com a Frostless para conseguir energia de avanço contra o Obstagoon. Que consegue bem formar aqui a Altaria. O oponente volta para o Obstagoon e o Gaibin já tem aqui uma avalanche carregada. Vai conseguir tirar bastante dano ao Obstagoon. Aqui entra com o Vigarotic quase 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 consegue. Mas é aqui contrariado com o Drift 1. Que vai ser um match muito complicado para este Vigarotic. Visto que vai resistir ao Body Slam e também ao Bulldozer. Aqui o Gaibin vai começar a lançar Body Slams. Para tentar pelo menos tirar algum dano. Aqui o oponente shilda. Não seria preciso shildar porque não iria tirar quase dano nenhum. Aqui o Gaibin deixa passar. Era só um Ice Win. Que o Gaibin e Maul já vai pôr um Bulldozer. Que vai ser resistido e vai sem mais energia e vai tirar pouco dano. Aqui o oponente e bem a farmar muita energia neste Vigarotic. Frostless com dois escudos. Mas contra um Drift 1 com muita energia e com um escudo ainda. A lançar o primeiro avalanche. Vamos ver. Que o oponente shilda e bem. Aqui o Gaibin vai ter que shildar por causa de uma possível Shadow Ball. Que o oponente ainda usa o Untracing Wind. Aqui já tem outro charge move carregado. Portanto muito complicado da vida para o Gaibin. Vai ter que shildar novamente. Aqui o oponente e troca e já tem um Night Slash carregado no Op Segundo. E vai ser GG para o oponente do Gaibin. Foi um bom match. Acima de tudo ali é um Kadar de Counter. Pela equipa do oponente. Agora vamos ver aqui o próximo. Então temos Frostless contra Frostless. Um Miro Match. Aqui a opção válida para este match é carregar até um Shadow Ball. E depois ir ou pelo avalanche ou diretamente num Shadow Ball. Aqui o Gaibin optar pelo avalanche. Vamos ver o que é que o oponente faz. Shilda. Vamos ver o que é que o oponente vai lançar. Aqui o Gaibin vai shildar possivelmente também. Aqui é um Shadow Ball. Ok. Aqui o Gaibin já ganha vantagem de energia. O oponente sabe disso e faz uma troca. Aqui o Gaibin e bem. A carregar uma avalanche e vamos ver. Se aqui o oponente resolve já gastar os dois escudos. Ok. O oponente deixa passar. Aqui o Gaibin certamente deixa passar. Porque sabe que consegue sobreviver e consegue formar o resto da energia. Aqui. Aqui o Gaibin e bem. E bem. A conseguir formar energia e ter uma avalanche carregada para o próximo Pokémon que venha. Entra um Vigarote. Mas aqui o Gaibin já tem muita vantagem. Vai lançar o próximo avalanche. Que vai tirar bastante dano ao Vigarote. E acaba por trocar para Vigarote. Para o Miro Match. E o oponente acaba por desistir. Muito bem jogado aqui pela parte do Gaibin. A perceber que poderia ficar no Match. Vamos ver aqui a próxima lida aqui do Gaibin. Aqui neste próximo Match. Aqui o Gaibin apanha um Taloflame. Que desconhecia sinceramente a usarem aqui na Holiday Cup. Porque o Gaibin e bem a formar bastante energia. A lançar a primeira avalanche. Apesar de estar a sofrer muito dano do Faust. Aqui a lançar a primeira. Consegue tirar o primeiro escudo. Aqui certamente vamos ver o que é que o Gaibin aqui vai fazer. Ok. O Gaibin decide shieldar. O Gaibin já tem outra avalanche. E vai lançar. A ver se tira o último escudo do oponente. Ou se vamos chicar. Ok. Consegue ganhar a lead match. Aqui contra o Obsegundo. Quase 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 chega a outra avalanche. Aqui vai entrar com Vigarote. Muito bem. Aqui o Gaibin. A perceber que tem que deixar cair. Aqui o oponente com bastante energia já. O Gaibin já tem um Body Slam carregado. Vamos ver. Um Night Slash. O Gaibin e o oponente conseguem fazer uma troca para o Dewgong. No charge move. Aqui o Gaibin a lançar o próximo Body Slam. Aqui faz uma troca já para o Obsegung. Aqui o Gaibin e bem a formar energia. Aqui o Dewgong deve optar por um Ice Wind. Que é o move mais característico aqui do Dewgong. Ok. Abaixar o ataque do Gaibin. Mas o Gaibin a formar bastante energia. Já tem dois charge moves carregados. A lançar o primeiro. Vamos ver. Aqui o oponente. O oponente de shield. Mas aqui o oponente de auxiliar. Já o Gaibin tem o próximo. Para conseguir tirar este Dewgong da equação. Ou não. E o Dewgong ainda aguenta com um DHP. E agora Obsegundo contra Obsegundo. Vamos ver. Aqui o Obsegundo do oponente consegue ganhar. E entra o Vigarote com um Counter e ganha. Aqui foi um match à última mesmo. E pronto. Aqui ficou uma ideia da equipa do Gaibin. Espero que tenham gostado do vídeo. Um vídeo sobre a All Day Cup. E espero que metam like e partilhem. E desde já agradecer e um bom ano. E? Depois. Vamos ver.